Em cem metros, curva à esquerda. É aqui que realmente vemos quem são os melhores dos melhores. Você ainda não tá na lista, mas volte quando tiver entrado pro Hall da Fama, certo? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, legal. É... Só que eles vão aqui que mais um Possum Roury e o Cinco, né? Vou aqui pra McLaren Senna, que você precisa de um jogador ali. Vai de uma terra mais uma... Corrigir, né? Esse aqui era o grau principal do Hall of War 4. Deixa ele ver o canal, né? Ganhou a versão dela até do projeto dela. É, eu não mexi em nenhum carro. Ah, não configurei nada. O único carro que eu mexi, na verdade, foi exatamente a McLaren. Achei aqui agora em off aqui, mas... Sem nada. Cara, tem que fazer. Legal a inclusão do negócio do braço e do fim, mas eu... Sei lá, cara. Achei meio... O braço totalmente funcional, do jeito que tá ali... O tipo de coisa que é, não sei. Mas eu vou trocar. Vamos lá. Não sei que... O que é, hein? Tá na parte deöllora da unidade. É, não consegui frear. Não sei porquê. Ele não está deslizando. Ele está patinando. Acredito que se eu tentar melhorar esse treino aqui, eu vou ter que subir de categoria. Ela já está no set-cento, que é o limite da categoria dele. Então, se eu meti no freio, provavelmente vai acabar subindo. Se eu não tenho como melhorar o freio, eu perco em outro lado para compensar. Eu vou ter que aumentar a dificuldade. O que eu estou dando aqui, eu estou no... A distância que eu abro dele, é que medir nesse ponto, porque essa dificuldade está dentro do... Está fácil demais para mim, até pelo... Pelo quanto... É, porque ali o que aconteceu? Eu perdi o check-ponte. Eu teria que parar, dar a volta, não sei o que... O reproceder... Nesse caso, a gente muda ali que é de âmbito para a situação. Mas ele não era para ter perdido, porque eu passei do lado do... É, eu peguei... Eu peguei... Eu peguei o que eu queria comigo, hein? Olha lá. Batei na... Não dá para derr... Não dá para derr... Não dá para derr... Não dá pra derr... Eu, era de polícia pedaça, não siz já us devant? Não dá para derr... Não dá para ela, não dá para ese lado. Ok... Ah, eu volto para o festival. Ah, não tem jeito. Ah, tá. Acho que a cozinha acabou aqui. Agora, o Horizon tem as casas, né? A gente sempre tem a game dancing. Agora, eu quero saber que a gente vai entrar na game dancing. 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 Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, tá, tá Tá, 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 tá, tá Tá, 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 tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá o Ford GT 2017 no Força Horizon 2 a Lamborghini Huracan LP 610 4 de 2014 e o Força Horizon que é o primeiro Força Horizon o Dote vai para ele o Dote SRT vai para a GTS 2003 e agora em mentei e agora que não pode fazer porque é e agora cada carro desse aqui e foi por um Força Horizon que eu joguei e eu tenho na minha conta da 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 seja seja no computador seja no nosso bote E aí 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 nós estamos a mais ficar essa coisa dizendo não sei lá o problema que você traz mensagem vamos dar uma olhada eu não tinha mensagem da humanidade não tem e o bem-vindos na força no brazão cinco né rico e aí volta para o inglês não tem tradução presentes e recebi o corvette Stingway 2020 e o pessoal pegou no geral de grandes giros três grandes prêmios esse é o super sorteio nossa memória beleza o dinheiro o carro ótimo a animação e tá bom pela pelo menos não pelo menos não estão vendendo ou que mais 100.000 o um longo sexto até o momento de habilidades gostei e não quero para cá e vamos lá o sorteio vocês vão ser gt3.2004 é mesmo sim o tempo criativo e a nossa nova pacote de carros vamos dar uma olhada e a todos os papais de verdades produtivas disponíveis e com todos os carros que nós temos eu eu tenho aqui que eu peguei e os carros prontos para abrir a vou eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou pegar esse não tá pegando uma conta com a pessoa e eu tenho aqui você tá muito grande e aí eu vou pegar aí mas por enquanto o que que acontece esses carros aqui e só tem esses pacotes de carros aqui e por enquanto E aí E aí E aí e é não também que não apareceu ali é porque ela parece para compra é se eu quiser comprar o mapa do tesouro são e vem todos os segredos do mapa R$ 11 para a compra E aí 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 OK E aí Ah não cadê 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 o carro pera é provavelmente a gente deve ter que tá faltando aqui os carros de Drift né tá faltando só parece que eu boto a carro de carro difícil para parece um doido provavelmente deve 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 liberar mais tarde ou tem tipo assim é circuito específico para ele e por mim tá um sexto também tá mal a nossa grana a mão e eu quero eu quero ganhar o E aí A única coisa boa que tem aqui no mapa do tesouro é que ele revela tudo, inclusive todas as placas. A única coisa que me interessa muito é ganhar as placas do GL Rápido. Curva à direita. Eita. Em 400 metros, curva à esquerda. Ah, não vai. Aí é zoado. Aqui é traçando as quatro. Traçando as quatro é bagunçado mesmo. Curva à esquerda. Curva à esquerda. Você chegou ao destino. Eita. 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 Aqui. oi 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 é tipo assim se eu botar para todos os carros é o período de eu perco pouco eu perco um pouco a velocidade com a indireneza ela eu ganhei a denúncia e posso com todos os terrenos e aí oi 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 O que é isso? A maior parte de dificuldade é esse aqui. Competitivo. Ah, para mim, né? Não. Eu estou indo. É o emprestamento e nem o que saiu fora. Nossa, cara. A roupa é horrível. Vamos lá. a curva tem que fazer a curva fechada nossa, caramba, não sei que eu estou ganhando no final a gente passa não, para mim está ótimo 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 tem que fazer mais uma corrida a gente passa não, para mim está ótimo não, para mim está ótimo está ótimo não, para mim está ótimo não, para mim está ótimo eu quero fazer isso aqui com um carro diferente vamos ver aqui vamos ver aqui o que tem que fazer em 100 metros, curva à esquerda em 100 metros, curva à esquerda em 100 metros, curva à esquerda quando você for, em meia volta e retorne em 100 metros, curva à esquerda em 100 metros em 100 metros em 100 metros em 100 metros não, para mim está ótimo na caixa 5 ou na caixa 5 é primeiro que ele é off-road é, é totalmente off-road segundo que o que eu vou fazer aqui é isso aqui eu vou refazer aquele salto eu vou fazer aquele salto curva à direita a toda com salta mais de 300 por hora quando for seguro, dê meia-volta e retorne ah, não vai pegar a presença aqui 500 metros de... porra eu vou ter que pegar o... eu vou ter que fazer o... tem que fazer o carro X pegar ele X aí a gente pode... aí eu consigo fazer eu consigo bater ele tranquilamente o... 300 metros vamo lá quando for seguro, dê meia-volta e retorne recalculando a roda em 400 metros curva fechada à esquerda recalculando a roda tá bom, cara até o muro é destrutivo tá legal em 400 metros curva à esquerda ó, fusquinha curva à esquerda cara, é isso que que eu queria vou terminar o... é bem, esse vídeo que dá pra terminar o vídeo mas... segue eu coloquei a primeira casa eu coloquei a primeira casa eu coloquei a primeira casa mas é mais do que minha casa é sua casa, colega é sobre o lar e a família o Horizon e o México são a família boas-vindas ao seu novo lar agora aqui todo jogo a gente tem sempre um, o... primeiro bloqueio pra primeira casa dá uma conferida por aí de novo partiremos assim que estiver tudo pronto aqui a gente, aqui eu posso mexer Posso mexer em tudo A personagem Opa Ah, eu tenho um vestiado, olha isso O que é isso? Oh, meu Deus Não bota aqui vestido, não bota vestido não Olha como ele fica bonitinho Assim, tá, a gente ganha Aqui eu ganho, meu pai, praticamente Só que não tem a roupa pra acompanhar Só o capacete Tá Nossa, eu tenho também um bonequinho Cara, são itens caros, né, Nelda Ah, legal, olha isso Ah, enquanto a gente tá na pandemia Aqui é a mesma coisa interessante Enquanto tá na pandemia Né, você pode usar a máscara Não, por enquanto Vamos deixar a máscara Depois a gente volta Em outra coisa Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Usa creme Ah, o traje do Ah, eu tinha falado, né Ah, eu tinha falado, né Um, um, outro, um Um, outro, um Vamos botar isso aqui Vamos botar isso aqui Vamos rodar um cara aqui Depois a gente bota de volta O que eu tava Aqui a gente tem acesso a tudo Pode ir pra morar Isso aí é uma coisa legal Gente, eu vou ficando por aqui Agora, estamos prontos Para a próxima etapa Da Aventura Horizon O Ramiro marcou possíveis postos Onde podemos expandir E novos tipos de evento Para desbloquear A escolha é sua Para onde vamos primeiro? Ah, Ramiro É, vai finalizar Pois, estamos liberados para a decolagem Vem cá, colega Você vai ver Quando for seguro Dê meia volta E retorne Eu vou fazer isso aqui No próximo vídeo Se vocês gostaram Dê seu like Se inscreva no canal Até a próxima Com mais vídeos Valeu